Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal de rotina, né, de confeiteira. Esse fim de semana eu tenho comenda de personalizados, né, para um chá revelação. Eu amo fazer coisinhas de bebê, gente, principalmente chá revelação, chá de cozinha, chá de bebê, chá de fraldas. É tão gostoso, né, saber que vai ter um nenenzinho nascendo. É tão gratificante, né? Você vê que é... Cuidado, né, o carinho que as mães têm, né, em fazer toda essa preparação, esses eventos, eu acho muito legal. Então, eu vou mostrar para vocês. Já estou adiantando, né, a cliente pediu 100 mini bombonzinhos, né, na cor rosa, azul e amarelo. As mini trufas também pediu, 70 mini trufas rosa, azul e amarelo, com detalhe com a nuvenzinha e o arco-íris. E 20 cupcakes, também, com o tema arco-íris em cima. E hoje eu já estou adiantando, estou fazendo os bombons crocantes, né, que é o bombom simples, tipo aquele, tipo, opino, mas é com chocolate branco e crocante dentro. O crocante eu uso esse daqui, ó, o chocobol mesmo, que eu acho mais gostoso do que só focos de arroz. E as mini trufas também é tudo colorido, então eu já estou fazendo. Ainda bem que eu tenho bastante forminhas. As mini trufas, gente, para festas, eu uso essa aqui da BWB, é a forma número 12 e é 25 gramas. Estou falando baixinho, corto, estou dormindo desde as 6h30, agora são 10h40 da noite. Eu já estava resolvendo algumas pendências, né, vocês sabem. Provavelmente esse vídeo, gente, vai na segunda ou no domingo. Então a novidade, a novidade para vocês é que a gente está de mudança, né, se Deus quiser a gente vai mudar esse fim de semana. Ou aos pouquinhos. Não é longe aqui, é perto de casa mesmo, que eu estou mudando. Mas é para um bem maior, né, para mim, a comodidade do Arthur, da minha família. E aí vocês vão me perguntar se a casa é nossa. Não, gente, a gente está alugando a casa, tá bom? Mas lá pelo menos tem, vai ter dois quartos, sala, cozinha. Minha cozinha, só minha cozinha, ninguém mais pisar o pé lá. Vai ser separadinho, né, da sala. Então essa semana eu estou bem corrida, por isso que eu quase não estou gravando para vocês. Tá eu e o Henrique no Lá Pintar, a gente foi lá pintar hoje. Ele chega às sete e pouco, a gente vai para lá, pinta, faz as coisas que precisa fazer. Teve que trocar o piso, trocar o telhado, teve que, o que mais? Arrumar o banheiro, que vai arrumar amanhã. E aí a gente já pintou um quarto, a gente foi pintar hoje o quarto do Arthur, que vai ser do Arthur, de azulzinho. Estou até, acho que não tinha, não, acho que saiu. Eu lavei, mas às vezes fica, né, um respingo de tinta. Então, graças a Deus, essa é a novidade, espero muito que vocês gostem do nosso novo cantinho. E não gravei, gente, o vídeo de pintar, essas coisas, que é muita coisa, era muita coisa que tinha que fazer, então ia ficar muito cansativo, muito. E a gente quer mudar logo para organizar tudo. Eu queria mudar, quero mudar antes do dia dos namorados, né, porque aí tem os encomendas do dia dos namorados, então fica tudo clean, né. Então, essa é a novidade, espero que vocês tenham gostado, né. Lá eu vou organizar tudo bonitinho, meus tapoes, minhas coisinhas, eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Organizando sim, que aí vai ser vídeo de rotina. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Eu vou mostrar assim, gente, porque hoje foi corrido, eu fiz copo da felicidade, saí para vender, depois eu tive que ir lá no correio, pegar uma encomenda para minha irmã e fazer um envio também de um presente para uma amiga. E depois eu passei na casa do confeiteiro, mas nem mostrei vídeo de comprinha, gente, mas eu comprei. Depois eu passei no maco, comprei leite condensado, comprei mais Nutella, mais um pote desse. Comprei, o que mais que eu comprei? Esse aqui é para encomenda, que é marshmallow, pasta americana. Esse aqui, gente, eu tirei aqui, que eu peguei outro pote para pôr biscoito. Esse aqui é para pôr, eu coloco as colherzinhas, sabe, do copinho da felicidade? Eu pego pelo cabinho e coloco um saquinho de juju, que eu acho mais higiênico, né, para entregar para o cliente. Tem até uma tampinha aqui. Olha que eu comprei! Finalmente, gente, comprei o meu batedor profissional. Tinha o menor, mas era azul. Eu queria rosa, que vocês sabem, né, rosa, rosa, amo rosa. Rosa, vermelho e preto, as coisas que eu mais amo ultimamente. Então eu comprei esse profissional, não vai quebrar, pelo menos eu vi, perguntei para a mulher se era profissional mesmo, ela falou que era, então eu comprei. Aí eu passei no bazar quando eu fui vender, que as migas do bazar sempre compram doce. Comprei esse EVA aqui, brilhante, para tirar foto, que eu vi num canal da, acho que Larissa Barbosa, que ela falou, compra EVA para tirar foto, fica melhor. E aqui estão os crocantes, bombom crocante já pôs na geladeira. Mas depois eu mostro para vocês os outros remessos, que eu tenho que fazer 100 deles. Tenho que fazer 70, esse daqui da mini trufa. Aí aqui, gente, minha maquininha está aqui. Esse aqui é recheio de laca, para amanhã, para o Copa da Felicidade. Tem mais recheio aqui de ninho, está até morninho aqui. Para as mini trufinhas também da encomenda. E para a Copa da Felicidade amanhã também. Está vendendo bem, graças a Deus. Esse aqui é o chocolate branco, né? E eu usei corante vermelho, para ficar estourinho rosa claro, tá bom? Vermelho para o chocolate da Mix. E agora eu vou colocar nas forminhas, né? Igual já mostrei aqui. Olha, eu coloco de pouquinho aqui, eu não gosto de fazer muita lambança, não. Depois a gente balança, né? Vai rodando a forminha até, preenche toda a nossa cavidade. Põe na geladeira. Depois volto com a segunda camada, só nas beiradinhas, né? Para ficar mais grossinha a nossa camada, para não quebrar. Aí eu não vou fazer muito vídeo longo, para não ficar muito extenso. Aí eu vou deixar para decoração. Fazer decoração para vocês, ó. Eu vou fazendo assim, virando. E depois eu coloco na geladeira. Então eu vou fazendo essas. Depois, quando eu tiver prontas as trufinhas, os bombons crocantes eu mostro para vocês, que eu vou mostrar depois, fazendo os risquinhos, bonitinhos detalhes. E em pasta americana também quero mostrar para vocês como que eu faço, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, pessoal, os bombons crocantes que eu falo para vocês são assim, ó, branquinhos. Essa forminha aqui, ó. Não tem numeração, tipo... É tipo... Olha o pino. Arthur já acordou, gente. Agora são meia-noite e dez. Arthur resolveu acordar. Noite agora. A noite é típica. Então eu vou fazendo, vou colocando assim, coloco papel toalha e vou colocando os bombonzinhos assim. Deixando para fora da geladeira, tá? Que é crocante. Para não murchar. E aí eu tenho que fazer sem desse. Depois fazer risquinhos coloridos. Bom dia, pessoal. Voltei por aqui. Estamos na produção. Já são 11h50. Já estou fazendo ali almoço, né? Porque almoço está certinho, ainda mais com o bebê. Meu rosto está melhorando, gente. A Arte está aqui gritando, como sempre. Fica animada assistindo desenho. Mas ele já tomou banho. Já tomou café da manhã. Está animadinho demais hoje. Está animado, bebê? Está animado? Olha você lá. Manda beijo. Então eu vou mostrar para vocês como que está aqui. Já lavei louça, já limpei o chão. Só o fogão que falta limpar. O chão já coloquei o tapete novo. O Arthur está ali. Fica em cima da TV, gente. Está organizado. Já deixei tudo separado que eu vou usar hoje, né? Para fazer as coisas em pasta americana. E glacê. Os copinhos, gente. Da Felicidade, já está acabando. Já os 50 que eu comprei só tem esse. Minha irmã saiu. Pedi para ver se ela consegue comprar mais para mim. Os morangos aqui para fazer copo da Felicidade. Os docinhos da encomenda da Chá Revelação. Que é os bombons crocantes. Tem 50 aqui. Falta fazer mais 50. E daqui, ó. Mais um minutinho. Vou mostrar para vocês. Esse aqui são o rosinho azul. Fala só o amarelinho. Olha que gracinha. Aí depois eu vou fazer a nuvenzinha e o arco-íris, né? Com pasta americana. E colocar em cima. Colocar na caixinha, né? Tudo nas suas embalagenzinhas. Esse aqui. Comeram. Deixou aqui. Melô de Nutella. Ó. Aí tem esse aqui. Recheio de laca. Recheio de ninho, né? Que faz o copo da felicidade. Esse aqui é o pino. É o brigadeiro. Eu já misturei com o alpino. Tá aqui. O que o pessoal vai pedindo. Eu vou montando, né? Mas eu tô assando. Já acabou de assar, né? O brownie. Tá vendo? Acabou de assar. Então. Espera esfriar, né? Para poder montar. Aqui as bolinhas. Coisa com crocante, né? Dos bombons crocantes. Minha Nutella que tá quase no fim. Esse aqui é prestígio. E aqui, gente. É que a forminha tá em cima. Mas é brilho, tá? Não é sujeiro. Ó. Prestígio. Recheio de prestígio. Para fazer as minhas trufas amarelinhas, né? E coisinha de maracujá. Tô fazendo arrozinho. Feijãozinho. Né? Falta só limpar o chão. Aí eu vou ver o que que eu vou fazer de mistura. Porque eu não tirei mistura do congelador. Eu tirei a mistura agora. Coisa eu acho que eu vou fritar um ovinho para mim e para o Arthur comer. E à noite eu vou ver se eu vou fazer jantos. Se a gente vai pedir pizza hoje. Porque hoje vai estar corrida, né? Porque eu tô fazendo pasta americana. Tenho 70 coisinhas de pasta americana para fazer. Depois tem que decorar esses daqui. E tem que caçar os cupcakes. 20 cupcakes. E aí amanhã cedo. Né? No dia. Amanhã. Amanhã sábado. É mais ou menos uma hora antes da entrega. Eu decoro com chantilly, né? Para não... Não ter perigo de derreter nem nada. Mas vai ficar bem bonitinho. Eu quero mostrar tudo para vocês. Por isso que eu não tô gravando muito passo a passo aqui. Deixar mais para a decoração. E os detalhes, tá bom? Então pessoal, vamos começar aqui, né? Fazer a nossa decoração em pasta americana. E vou começar fazendo tudo que é branco primeiro. Porque depois eu vou ter que tingir colorido para não ficar com cor, sabe? O branco. Então essa aqui é a pasta americana. Tô utilizando luva. Porque pasta americana com a luva é melhor para manusear, tá? Ó, eu dei uma esquentadinha nela porque ela tava um pouquinho dura. Essa tá bem fozinha. Deixa eu ver. Quando é assim a gente mexe bem. Começa. Eu só vou passar o rolo e o cortador. Vou usar esse daqui de florzinha. Ele é o médio, né? Tem o pequenininho. E o médio. Para fazer as nuvenzinhas que eu vou pôr o arco-íris em cima, assim. Três cores. O arco-íris de rosa, azul e amarelo. Que é as cores que a cliente pediu. Ela me mandou foto, né? Sempre o seu cliente manda foto e vê, né? Os valores. Aí eu passo o valor. Esse eu acho que é mais... Não é tão difícil que nem o do carrinho. Porque era muito... Foi pouco. Mas eu fiquei muito tempo fazendo ele. Porque era muito... Ó, tem um pouquinho de rosa aqui. Era muito detalhinho. Então esse, como é só praticamente cortar. Por as cores depois uma em cima da outra e cortar também. Só que aí esse daqui são 70. 70 das minitrufas, né? Que estão aqui já. Ó, os docinhos ficam todas aqui, ó. As minitrufas, tá bom? Esse aqui é os crocantes. Depois eu vou riscar e mostrar pra vocês. Minitrufas, depois que eu tiro da forminha, Eu não ponho mais na geladeira, porque senão soa. E aí se... Quando eu colocar a pasta americana, Tende a pasta americana meio que ficar úmida. Então não é legal, tá bom? Tá bom. Passou o rolo e a gente vem com o cortador. Vai sair nas nuvenzinhas. Que aí a gente vai pôr em cima da nossa minitrufa, tá bom? Tem que fazer 70 dessa. Mas agora são 4 e pouco. Aproveitei que o quarto dormiu. Tá na minha mãe lá dormindo. E vamos fazer, porque... Pra mexer com pasta americana, É bom você... Tá tranquila, né? Se o artigo fica aqui, ele fica em cima. Eu não gosto. Porque senão a criança vai achar que é massinha, né? Mas não é. Ó, viu? É rapidinho. Né? Então eu vou fazer as 70, Depois eu volto pra vocês fazendo arco-íris, tá bom? Aí vocês viram que aqui é uma florzinha maior, Fica tipo uma nuvenzinha em cima da minitrufa. Eu queria menor que essa, Só que eu não tenho. E pra achar agora, pra comprar em cima da hora, É muito difícil. Então assim, a gente faz o modelo que a cliente manda, De acordo com o que a gente consegue. Tá bom? Eu sempre falo pro cliente que eu faço semelhante. Idêntico, igual eu não faço. Porque dependendo do jeito que a pessoa fez, Às vezes, Usou alguma máquina, Algum outro tipo de utensílio que eu não tenho. Entendeu? Fica sempre semelhante. Tá bom? Voltando depois com vocês. Então, pessoal, Aqui, ó, já fiz. Ó, pra vocês verem. Aqui tem um plastiquinho, sabe? Esses que eu uso pra... Por doces. Já fiz todos os... As nuvenzinhas. E agora eu vou tingir as cores da pasta americana, tá bom? Aí eu sempre faço a mais. Aqui tem 77 nuvenzinhas, tá? E agora eu vou tingir. Tem que ser amarelo, azul e rosa. Vou começar pelo rosa, que ele é mais clarinho. São cores claras, né? Aqui é o rosinha. Eu abro a massa assim, ó, a pasta americana. Quando você tira ela do pacote, ó, Já usei, né, um pouco curtinha. Mais metade do pacote, tá? Essa aqui eu paguei R$14,50. Tá bom? Pasta americana. E sempre armazendo ela, gente, Dentro de uma sacola, né? Sacola plástica. E no canto escuro do armário, tá? Pra não pegar a umidade. Ó, aqui a rosa. É um rosa bem clarinho que a gente quer chegar. Então, eu põe só um pouquinho. E vou fazendo assim, ó, dobrando. E aí, com luva é melhor pra depois também não ficar com a mão toda rosa, né? Mas eu gosto de sentir a massinha, né? Mas, ó, assim, pelo menos na luva... Vai pegar toda a cor, não vai ficar manchada a mão nem a luva. Fiquei com a minha plástica. Aí, gente, é, ó. Braço. Não, faz assim. Como se tivesse a massa de pão. Pra ficar bem... Pra ficar a cor que a gente quer. O rosinha é bem clarinho. Que nem eu não tenho amarelo. Eu vou usar o laranja, mas bem pouquinho. Pra ficar um amarelinho bem claro. E eu achei que tinha corante amarelo. Mas, é por isso que eu nem comprei. Porque eu gosto de comprar, sabe? Depois eu vou fazer uma listinha de tudo que vai faltando no meu estoque pra ir repondo. Pra quando tiver encomenda, assim, a gente não ficar toda perdida. Ó, o rosinha é bem rosinha, tá vendo? Aí vocês vão mexer. Porque aí você compra a pasta americana branca e vai tingindo todas as cores que você quiser. Porque se for pra comprar cada cor, a gente vai usar uma pasta americana e vai ser muito dinheiro. Ó. Ó, que linda. É uma delícia, gente. Aqui é terapia. Gastei mais ou menos umas meia hora pra fazer as nuvenzinhas. E agora, fazer os outros. Também, ó, outra técnica pra vocês, ó. Colorei a pasta americana. Vai abrindo com o rolo e fechando. Porque às vezes fica uns restos de tinta que a gente não pega, ó. E assim ela vai ficando mais uniforme. Tá bom? É uma técnica que eu... Aprende, aprende, aprende assim, né? Na marra mesmo, porque às vezes a pasta americana tá dura. Aí a mão não aguenta. Aí você vai com o rolo, ó. Fica super uniforme a cor. Ó. Perfeito, ó. Uma cor rosinha. Agora eu vou guardar ela aqui. E agora eu vou misturar as outras cores. Mesmo processo. Abre a massa. E, ó, tá vendo? O bom da luva é que não pega tinta, ó. Agora um de azul. O azul também eu quero bem clarinho. Então, tem só uma gotinha. Que isso é de turquesa. Deixa eu fechar aqui. Aqui passa muito viola, gente. Muito viola. O que eu vou fazer? Eu vou passar o rolo, uma em cima da outra. Vai ficar três cores. E cortar as tirinhas pra fazer a voltinha do arco-íris. Pra não ficar muito longo, eu vou dar pausa e volto pra vocês na hora que for fazer, tá bom? O que eu vou fazer? Ó, o laranja ficou um amarelo. Tipo sol. Um amarelo bem, entardecer. Aí a gente vem com o azul. Na verdade, eu vou fazer um tipo de pouquinho, porque... Caso eu erre. A gente vem com o azul. Três dedinhos. Pegar uma olhada, pôr no azul. Pra cortar certinho. E... E o rosa. Vou pegar um pedaço só. E aí... E aí... Eu passei aqui. Vou... Vou... Fazer mais ou menos a espessura que eu acho que eu vi. Ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer um arco-íris assim. Vou fazer um arco-íris. Vou encaixar. Aí eu vou pegar aqui, nossa... Nuvem. Não sei se dá pra ver certinho. E vou encaixar aqui. E vou encaixar aqui. Aí eu vou fazer assim com todos. Tá vendo que bonitinho? O arco-íris. O arco-íris. Eu tô vendo se vai precisar colar. Mas como a pasta americana tá mole... Então vai dar certinho. Não vai precisar nem passar água pra colar. Mas quando vocês forem colar que estiver seco, vocês passam um pouquinho de água nas beiradinhas. Tá bom? E aí fica super lindo, ó. Gracinho. Porque dá pra fazer rapidinho, ó. E aí isso aqui, gente, vai em cima das... Trufinhas. Deixa eu pegar uma pra mostrar pra vocês. Ó. Tem rosa, azul. Vai assim, ó. Ó que gracinha. Lindo, né? Então é isso. Aí quando tiver finalizado, tudo eu mostro pra vocês. Mas a ideia é essa aqui, tá bom? Só finalizado por aqui. Olha como ficou nessas nuvenzinhas. Que gracinha. Aí fiz esses detalhinhos. Fiz a bolinha mesmo na mão. E depois coloquei, né? Passei água e coloquei elas aqui. E apertei com as tequinhas. Tá bom? Ó. Agora são 11 e meia, gente. Na verdade eu comecei a 4 e meia a fazer isso. Fiquei até umas 7 e pouco. Depois montei mais copo da felicidade. Fiz entrega. Cheguei. Cheguei, era umas 10 e pouco. E concluí aqui. Aí eu já tô bordando aqui, ó. Usei praticamente esse tanto aqui. Mais um pouco. De pasta americana. Então amanhã eu vou finalizar. Amanhã eu vou passar os risquinhos coloridos aqui. E montar no... Com a pasta americana. Nas caixinhas de aguardar. Tem que deixar secar pelo menos 24 horas. Pra ficar bem durinho. Pra não ter risco de desmanchar. Mas eu vou guardar aqui minha pasta americana. Arrumar aqui. Ó, gente. Tem louça, né? Mas eu tô tão cansada, tão cansada. Que amanhã eu acordo cedo. Eu aí faço faxina aqui na cozinha. De jogar só essas coisas no lixo. Colocar água de molho nessa panela. Mas graças a Deus hoje em dia foi maravilhoso. Já vendi bastante copo da felicidade. Acho que fiz. Acho que uns... 10, se não me engano. Fora os cones, as trufas vendi também. Vendi coxinha de ferreiro. E aí amanhã eu termino de limpar. Porque eu tô muito cansada. O chão tá limpo. Eu passei, né? Limpei tudo hoje. Mas... Arthur tá ali, gente. Não dorme. Dormiu uma hora e meia. Tarde das quatro. Até cinco e meia. Tá comendo salgado. Porque hoje a gente jantou isso de salgado aqui. Minha irmã comprou. A gente comeu. Tá uma delícia. Comer isso. Porque não deu tempo de a gente fazer janto hoje. Né, Arthur? Uma vez no mês. Olha lá. Mas é isso aí, gente. Amanhã eu concluo com vocês os docinhos, tá bom? Ó, pessoal. Já fiz os docinhos. Ficou com os bombos incrocantes. Risquei ele, né? Com chocolate branco. Olha que gracinha. Tem 100 desses. Esse aqui é 70. Eu mandei mais 7, né? A mais. Tem 77 militrufas. Que aí dá certinho esse 100, né? Porque acabou os cachotinhos. Então eu mandei 100. Mas eu sempre faço a mais, ó. Sobrou uns a mais aqui. E aí pra finalizar. Eu fiz duas camadas desse na mesma caixa pra caber. Porque não tem problema que não vai manchar. Que esses são bombonzinhos crocantes. Não vai amassar. Eu vou mostrar outra caixa pra vocês. Ó. Essa é a outra caixa, gente. Aqui, gracinha. Aqui tem os rosinhas. Azuis. E os amarelos. Aí eu coloquei glitterzinho, né? Pra ficar bem bonito. Bem nuvem. Ó. Esses detalhinhos aqui. Eu fiz com bolinha, né? E coloquei com as tequinhas. Ficou muito lindo, gente. Eu queria que ficasse um tonzinho mais claro. Mas ficou esse aqui. Espero muito que a cliente goste. Mas ficou lindo, assim. De... Mãe. Isso é a boca d'água, né, Arthur? Mãe. É. É. Da cliente, né, filho? Fala oi aqui. Tá contando? Dez. Tem setenta e sete. É. É. Setenta e sete. Vamos lá. Olha só, pessoal. Finalizei os cupcakes. Aí eu cortei os marshmallows assim, ó. E aí eu fiz assim pra ficar a bolinha, né? Apertadinho e coloquei. Gente, me perdoe a minha unha. É que ontem eu fiquei fazendo os corantes, né? Então, corante demora pra sair esses de em gel. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Se inscrever aqui no canal, tá bom? E aí, passa pra dar um recadinho, gente. Tô fazendo uma rifa do kit de criativas da Tupoer. Quem se interessar é só me chamar no WhatsApp. Primeiro fazer o depósito ou o encontro. Ou pelo link do Pacto Seguro, que eu vou deixar aqui na descrição. E me chamar lá no WhatsApp. E escolher um nome, tá bom? Faltam poucos nomes pra abrir a rifa. É em prol, né? Pra organizar a minha confeitaria, né? Digamos assim. Mesmo aqui em casa, mas eu preciso fazer alguns ajustes. Então, eu sempre faço uma coisa extra fora do comum, né? Pra ajudar lá na confeitaria. Então, quem puder contribuir, colaborar, tá bom? Vou agradecer de coração. Então, que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a esperança, a determinação. Uma ótima semana pra vocês. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.